Eu chamo o Celso Kinder para trazer detalhes sobre a atuação do Corinthians pelo Brasileirão. Fala aí, Kindão. Boa noite. Muito bem, Samuel Cintra. Boa noite. Vamos lá. O Corinthians segurou o Red Bull Bragantino nos últimos minutos ontem à noite e venceu por 1 a 0 na Neoquímica Arena. Jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão. Vale lembrar que a noite estava muito fria, a temperatura, sensação térmica de 8 graus lá no jogo. Bom, o Gustavo Mosquito fez o gol da vitória aos 17 minutos do primeiro tempo e o goleiro Cássio foi o herói nos minutos finais, fazendo grandes defesas, deixando os mais de 36 mil torcedores do Timão felizes da vida. A vitória por 1 a 0 contra o Brasileirão reabilitou o Timão após três tropeços seguidos no Brasileirão. Com 42 pontos, o time agora está a 8 do líder Palmeiras e manteve-se na 4ª posição dentro do G4. O próximo confronto do Timão é domingo na Neoquímica Arena contra o Internacional, que ontem venceu em casa o Lanterna Juventude por 4 a 0 e que também tem os mesmos 42 pontos do Timão, só que está na 5ª colocação. No primeiro jogo entre as duas equipes, lá no Sul, Corinthians e Inter empataram em 2 a 2. Vale lembrar ainda, Samuel, que hoje tem Copa Libertadores da América. O Palmeiras vai até o Paraná enfrentar o Atlético pelo jogo de ida da semifinal. É passar as 24 horas que o Abel sempre pede para a gente, esquecer o Brasileiro agora, esquecer o que passou e focar 100% na Libertadores, é uma semifinal de Libertadores, a decisão é mais uma oportunidade de continuar fazendo história. A gente sabe o quanto vai ser difícil, o quanto é um adversário difícil dentro da sua casa, no seu estágio, mas acho que a equipe está muito bem preparada, se preparando bem, entendendo bem o adversário e com certeza vai fazer um grande jogo, vai saber, entender o que a Libertadores pede, o que exige de nós, que é jogar uma Libertadores. A gente já viu golar várias vezes, eu particularmente joguei muitas vezes lá no gramado sintético deles, que é um pouco diferente, é muito mais água, chega a ficar bem encharcado e hoje o Rogério sempre ligado nas coisas, no detalhe, encharcou bem o campo, encharcou bem o gol ali onde a gente treinou para tentar simular o máximo possível o estilo de campo que a gente vai ter no jogo, então acho que já deu para pegar bem essa velocidade da bola, é um campo muito rápido, então acho que tudo que fizer para ajudar, para estar bem preparado é válido e amanhã também no aquecimento já fazer bastante chute, entender bem o gramado, se adaptar o mais rápido possível e depois é entrar 100% focado, ligado, é decisão, é vaga e final, então acho que vale a pena todo o nosso esforço, toda a nossa luta, então vamos lá mais uma vez pagar esse preço aí para chegar a outra decisão. O Atlético faz parte da minha história também, me projetou, foi através do Atlético que eu cheguei ao Palmeiras, que eu cheguei à seleção, então eu sou muito grato pelas pessoas que me ajudaram, pelo clube que me ajudou e é sempre uma alegria poder voltar à Baixada, poder voltar ao estádio e ter um encontro com o Felipão, com pessoas que estiveram aqui com a gente, que nos ajudaram, que foram campeãs dentro do clube, isso é sempre uma alegria poder revê-lo e sem dúvida nenhuma vai ser um grande jogo e a gente espera sair de lá com a vitória, com um bom resultado, sabendo que vai exigir muito da gente um grande preço, um grande jogo, mas vamos nos preparar bem e fazer uma grande partida. A partida começa às 9h30 da noite e amanhã a gente traz tudo desse grande jogo aqui no JR23, meu amigo.